Pergunte a qualquer um qual destino está em sua lista de desejos e as chances são de que a África do Sul esteja em algum lugar no topo. O destino reúne paisagens deslumbrantes com suas belas praias, safaris emocionantes que atraem turistas do mundo inteiro. Possui 19 parques nacionais e mais de 300 reservas privadas para fazer um safari. O mais famoso deles é o Kruger National Park. Outra singularidade são seus 11 idiomas oficiais, fazendo deste um destino que desperta a curiosidade dos turistas. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na África do Sul. Outra singularidade é o Kruger National Park. 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 Obrigado.